Olá, eu sou Vila Maviano e esse é o canal China's Wrestling CE. No vídeo de hoje, nós vamos ter uma apresentação de defesa pessoal contra arma de fogo. Foi um treinamento que eu fiz com meu primo e irmão Luiz Carlos, foi muito legal. Então, apesar do treino não ter sido longo, eu tirei algumas imagens para compartilhar exclusivamente com vocês. A primeira parte desse vídeo, estava eu e meu primo conversando e ele estava me falando do curso que ele fez de formação de vigilante. Então, eu falei, olha, me mostra aí as técnicas de defesa pessoal que você aprendeu durante o curso. E ele foi e me mostrou algumas dessas técnicas. E eu falei, ah, vamos dar uma olhadinha nisso daí de perto. Então, pegamos lá o nosso simulado de arma, de arma de fogo, fomos para o meu gramado para fazer esse treininho aí bem família, tá certo? Então, a primeira parte do treino, vocês vão ver ele tentando tirar a arma de mim, tá bom? Calma, está dando, calma, está dando, calma. Calma, está dando, calma. Na segunda parte, nós vamos ver ele se comportando com a arma na mão. Eu falei para ele, olha, vamos lá, vem aqui com a arma que eu vou te mostrar algumas coisas, algumas técnicas e alguns fatores muito importantes na hora de um enfrentamento com alguém com uma arma, tá certo? E foi que nós vimos ele protegendo a arma, ele com o dedo fora do gatilho, ele usando todos os protocolos, tá, que o pessoal da segurança patrimonial, que o pessoal da polícia usa. E isso nunca acontece quando um vagabundo, quando um marginal está com uma arma querendo tirar a tua vida, querendo te assaltar ou algo do tipo, tá certo? O malandro, né, o vagabundo lá, o bandido, vamos dizer assim, o bandido, ele não está preocupado com os efeitos colaterais, em acertar alguém que vai passando na rua, um disparo acidental, ele não está preocupado com nada disso. Então, ele vem com o dedo no gatilho, ele vai para cima de ti, te cutuca com a arma, ele te espanca com a arma, e é assim que o bandido, ele age, tá certo? Totalmente diferente, ele não está preocupado com nenhum tipo de protocolo, nenhum tipo de segurança, nada disso vem à cabeça dele. Então, ele está disposto a tudo, é muito diferente. Então, esses protocolos aí, eles não acontecem na vida real, quando você encara um bandido, tá bom? Essa foi outra parte importante que a gente viu. Nesse momento, nós vamos ver agora, eu dando algumas dicas para ele, essenciais, na hora em que você tem uma arma apontada para você, tá bom? Um fator importante é a distância. Se o cara aponta uma arma para mim, e ele está numa distância ali, relativamente longa, eu não posso ser burro, tá? Lembra? Não seja burro, lembra? Não posso ser burro de esboçar uma reação. O bandido, ele atira em ti até sem querer. Ele está com o dedão ali, está nervoso, se ele esboça tudo, ele vai tirar a tua vida. Então, você não pode esboçar uma reação se você não tem essa aproximação adequada. Então, o primeiro passo é você avaliar essa situação. Outra coisa que nós abordamos é que se um bandido, ele quer me assaltar, e eu começo aqui a entregar o que ele quer, começa aqui essa parte dessa negociação, ocorre algo muito importante. É aí que ele vai se sentir um senhor da situação. Ele vai se sentir um pouco mais relaxado. Então, passar dessa fase do primeiro contato, é nessa janela de tempo que pode surgir a oportunidade de você reagir, desarmá-lo, partir para o combate com o cara. Então, precisa ser muito inteligente. Outro ponto muito importante que nós abordamos é a questão na hora do enfrentamento. Sair da linha de fogo, sair da linha de tiro, tá? E eu citei, sair nas diagonais, seja para fora, seja para dentro, ou seja para baixo. Quando se trata de uma faca, de uma arma branca, apesar de que a aproximação inibe o poder do ataque e te dá um contato corporal com o componente, podendo desarmá-lo, a arma de fogo é totalmente diferente. Na faca, você pode recuar para avançar novamente e ter uma melhor alternativa. Arma de fogo, não. Ela é linear. Quando o cara aponta para você afastar, não vai resolver. As saídas são na diagonal, seja para dentro, seja para fora, seja para baixo. Outro fator importante é que se você parte para um enfrentamento, eu não posso simplesmente sair para o lado, ou sair para o outro, ou sair para baixo. É um sair para baixo, avançando. É um sair para o lado, avançando. Então, eu vou partir para um combate corpo a corpo e eu vou precisar sair da linha de fogo, mas tirar o indivíduo de ação. Até porque armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Mais importante que tirar a arma dele é tirar ele de combate. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, nós vimos aí algumas defesas saindo para um lado, saindo para o outro, saindo para baixo. e isso foi basicamente os pontos fundamentais que nós discutimos nesse treino, tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual que é a mensagem, não vão sair reagindo aí de qualquer forma, tá bom? Uma orientação direta, procura para um professor qualificado, vai poder te dar uma atenção direta pessoalmente ali e tal, tá legal? Porque esses cursinhos aí à distância são bem complicados, tá? Pode ajudar se você já souber alguma coisa. Se você não sabe e achar que já sabe, isso pode custar a tua vida, que é o teu maior patrimônio, tá? Não tem confiança para uma reação efetiva de combate, negocia, dá aquilo que tu tem, porque a tua vida é o que mais importa. Não seja burro, não seja burro, não seja burro, não seja burro... é uma bosta. Isso é pedir pra morrer. É ensinar um monte de idiotas o que não deve ser feito em defesa pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tá legal? Lembra do nosso mantra. Não seja buvo. Tá certo? E seja inteligente. Deixe o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Temos vídeo novo toda sexta-feira. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana.